Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vejas, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto deste tempo de oração. Minha mãe, minha colada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, entes dei por mim. Depois de ontem, Jesus nos ter dito que os filhos deste mundo são mais espertos que os filhos da luz, hoje, na Antífona, antes do Evangelho, rezada na Missa, rezando assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz diante dos homens. De facto, esta luz, nós sabemos que não é nossa. Sabemos que a luz ocupa um lugar de relevo em toda a linguagem da Sagrada Escritura e, sobretudo, no Novo Testamento, Deus é a luz. O próprio Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Cristo apresenta-se como a luz. E os cristãos somos, precisamente, filhos de uma luz. Não somos a própria luz em si, mas trazemos em nós a luz. Trazemos em nós, Senhor, a Tua própria vida. Na amizade contigo, não temos dúvidas nenhumas de que nas nossas boas obras, com a graça que Tu nos dás, com a força que Tu nos dás, para nós sermos fiéis, de facto, as nossas obras vão produzir luz, vão iluminar a vida de outros e a nossa própria vida. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Tu és a nossa luz, Senhor, que Tu brilhes por meio de nós, para que outros vejam as nossas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Que pelas minhas obras, Senhor, não seja eu glorificado. Que pelas minhas obras, não seja eu, Senhor, agradecido. Que pelas minhas obras, Senhor, não seja eu elogiado. Por meio das minhas obras, Senhor, não seja eu a ter o primeiro lugar, porque quero verdadeiramente que outros Te conheçam a Ti, que Te amem a Ti. Não há dúvida nenhuma de que o cristão não deve querer comunicar a luz que é o próprio é, porque sabemos bem que, embora sejamos frágeis, Nosso Senhor dá-nos a graça de, com a vida da graça que nós procuramos, também o levarmos aos outros. E assim que a nossa própria vida possa ser para que sejas Tu a ser estimado, para que sejas Tu a ser amado, para que sejas Tu a ser buscado pelos outros, para que sejas Tu a ser louvado, Senhor, para que sejas Tu a ser honrado e não eu, para que Te glorifiquem a Ti e só a Ti. Ajuda-nos a procurarmos pela vida de oração diária, pela luta, Senhor, que nem sempre é fácil. não me esqueço porque este evangelho de ontem me ajudou também a lembrar, não me esqueço que nos pedes para não descansarmos de fazer o bem. São Paulo diz-nos isso. Não vos canseis de fazer o bem. E nem sempre é fácil. Estamos em tempos de perseguição aos cristãos, estamos em tempos de uma profunda contrariedade social e cultural. Mas temos sempre a esperança posta em Ti e temos a esperança de que o Teu reino, Senhor, tem a primazia, de que o Teu reino nunca vai acabar. Destas férias, há duas semanas, estive com um padre espanhol, um padre amigo espanhol, que escreve muito, tem escrito muito sobre Fátima e repetidamente, diante de dificuldades, quando falávamos em dificuldades, ele dizia que a fé em Portugal não vai acabar. A fé em Portugal não vai acabar e quem disse isto não foi qualquer pessoa, foi Nossa Senhora em Fátima, disse aos pastorinhos a fé em Portugal nunca vai acabar e por isso, Senhor, temos esta graça de sermos deste país, de Santa Maria. Temos a graça de sabe-se lá porquê Nossa Senhora ter querido visitar-nos, porquê nós? Mas de facto fomos visitados pela tua querida mãe, pela nossa querida mãe do céu e por isso também queremos nós que esta luz que a luz e o Francisco e a Jacinta viam, porque eles diziam que saía muita luz, também nós queremos que esta luz incendeio por meio da nossa vida e certamente já poderíamos enumerar pelo menos uma duas pessoas que também ficou iluminado graças a Deus por meio da nossa vida e damos-te glória a ti por isto, Senhor. Agradecemos-te e queremos permanecer fiéis no apostolado, mesmo diante das contrariedades, mesmo diante das dificuldades. Há um filme muitíssimo bom que aconselho que é O Soldado de Axel Rich. E este Soldado de Axel Rich é uma história verídica de um soldado que é Adventista de Sétimo Dia e tem muitas dificuldades de consciência se pode e deve matar, se deve ir para a guerra ou não, matar outras pessoas e depois estando já na guerra a essa altura já está tudo em plena guerra a acontecer ambos os exércitos dos dois lados o seu e o dos inimigos estão já completamente desfeitos e vê-se este soldado cansado a ir buscar os seus companheiros para ir a dizer Senhor ajuda-me a ir buscar só mais um e vai buscar só mais um volta põe-no a salvo e depois diz Senhor ajuda-me a ir buscar só mais um e assim repetindo 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 vai buscar o exército ferido todo que estava no campo de batalha e consegue ajudar muitos com esta confiança no Senhor sabendo que por estas boas obras quem ia sendo glorificar era o Pai que está nos céus por esta boa obra de salvar de ser sempre mais um de preservar de ser forte não parar não desistir Senhor nós te queremos também assim na nossa vida ter a nossa confiança toda posta em ti quando tivermos cansados estonuados não conseguimos mais Senhor só mais um nem que sejamos esse um sejamos nós em primeiro lugar só mais um que somos nós para salvar e começando de facto por lutar pela nossa fidelidade depois levamos também aos outros Senhor só mais um só mais aquele meu amigo lá do colégio só mais um só mais aquele colega da faculdade Senhor já estou cansado mas já não vejo frutos a acontecer mas ajuda-me a permanecer fiel que assim vamos vendo também com alegria como nosso Senhor nos vai permitindo ser luz para tantos para tantos não vos canseis de fazer o bem obrigado São Paulo por isto obrigado também por este testemunho de fidelidade quer dizer São Paulo enumera-nos tantas peripécias que teve no apostolado foi naufragou foi preso foi desbofeteado foi apedrejado e não parava de querer que a luz que tinha em si a vida de Deus brilhasse diante dos homens para que vissem as suas boas obras e glorificassem o Pai que está nos céus quer dizer e quantos de nós ao ler as cartas de São Paulo por exemplo não damos glória a Deus não nos unimos mais a Deus por meio da sua vida é assim também connosco por meio mesmo sendo gozados mesmo sendo ridicularizados mesmo sendo o que quer que seja perseguição turbulência que nos façam queremos Senhor viver alicerçados em ti que brilhe a nossa luz que és tu diante dos homens diante dos nossos amigos diante dos nossos colegas de trabalho diante de todos aqueles com quem estamos para que vejam as nossas boas obras e te glorifiquem a ti só queremos isso para que te vejam a ti que és a luz do mundo eu sou a luz do mundo Jesus e nós queremos também ser reflexo desta luz queremos que brilhe esta luz Senhor só mais um ou melhor Senhor só mais dois eu e alguns dos meus amigos dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada São José meu Pai e Senhor anjo da minha guarda intercedei por mim eu sou a amém 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 E aí